Música Saudações Tricolores pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira para quem não me conhece, antes de mais nada, seja bem-vindo a esse canal eu sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente trocando uma ideia com o pessoal no YouTube sobre as coisas do Grêmio então gente, para quem não está inscrito ainda, pode se inscrever agora aqui embaixo no YouTube mesmo tem esse botãozinho inscrever-se clique nesse botãozinho e venha fazer parte da nossa comunidade de quase 40 mil gremistas aqui no YouTube, para a gente conseguir trocar todos os dias uma ideia bater bola sobre as coisas do Grêmio, notícias, informações, opiniões, análises e por aí vai deixem o like no vídeo também, não esqueçam disso, não deixem para depois, mandem o like agora vamos lá pessoal, o time contra o Flamengo, a volta da arena e contratações vamos começar pelas contratações o Grêmio definiu numa reunião que teve do seu departamento de futebol com o CDD, diretoria comissão técnica, a verba de 4 milhões de dólares para fazer contratações porque o dólar, Cristiano? Porque o dólar é uma moeda digamos, é universal vai lá, vamos usar esse termo, tá com o dólar tu consegue trazer jogador da Argentina, do Uruguai do Chile, lá sei eu, tá claro que se for buscar alguém da Europa vai ser em euro, se for buscar alguém do mercado o mercado nacional vai ser em reais evidentemente mas o dólar é uma moeda assim, digamos, universal faz a cotação ali, 5,20, 5,30 por aí mas 4 milhões de dólares é a verba que o Grêmio tem para contratar nessa janela do meio do ano quer dizer que vai gastar os 4 milhões? não, não quer dizer isso, quer dizer que esse é o teto se o Grêmio entender que consegue buscar daqui a pouco um camisa 10 para ser banco do Cristaldo um substituto para o Diego Costa com um valor menor, ele vai gastar esse valor menor mas esse é, digamos assim, o teto disso o Grêmio não pode passar esse é um ponto sabemos, por exemplo, que no desrespeito a centroavante o que diz respeito a centroavante o foco é o Pedro Raul Grêmio e Corinthians já se acertaram essa é a informação o Pedro Raul agora tem conversas com o Grêmio o que está pegando ali é no que diz respeito ao contrato do jogador valor de salário nesse período que ele ficaria ou emprestado ou vendido para o Grêmio sobre contratações time contra o Flamengo vamos lá gente eu tenho a rigor três dúvidas para esse time o treino de hoje é o que vai definir a equipe que vai enfrentar o Flamengo uma das dúvidas é a seguinte o que o Renato vinha fazendo? o Renato vinha colocando Marquesin no gol nos jogos da Libertadores e vinha colocando o Rafael Cabral no campeonato brasileiro só que o Marquesin jogou muito as últimas partidas da Libertadores especialmente aquela no Chile contra o Achipato a pergunta é será que a partir de agora Rafael Cabral é o novo goleiro titular do Grêmio? será que o titular continua sendo o Marquesin e o Rafael Cabral só estava jogando para ter ritmo só que agora dois meses sem Libertadores o Marquesin vai ter uma sequência também no campeonato brasileiro? não sabemos eu estou muito curioso para ver essa definição de goleiro porque se a ideia for ter o Rafael Cabral no brasileiro e o Marquesin só na Libertadores cara, o Marquesin vai ficar dois meses sem jogar não dá para ser assim então eu estou curioso para ver a definição do Renato no que diz respeito ao goleiro essa é uma dúvida tá a outra dúvida o substituto do Diego Costa a grande tendência gostemos ou não é o João Pedro Galvão sempre que o Renato não teve o Diego Costa ele apostou no João Pedro Galvão pode ser que por estar acabando o contrato do JP Galvão é por ser o Flamengo no Rio o Renato Mude coloca sei lá o Gaudino de centroavante pode tem lá dois, três por cento de chance disso acontecer mas a tendência gostemos ou não é que jogue o João Pedro Galvão e a terceira dúvida é pela beirada do campo por quê? porque o Soteudo não joga tá na seleção venezuelana e o Gustavo Nunes o Gustavinho tá suspenso numa situação digamos assim normal Pavon de um lado Nathan Fernandes por exemplo de outro mas não é uma situação normal porque o Grêmio não tem o Diego Costa porque é o Flamengo do outro lado no Maracanã certo? então daqui a pouco pode ser o Gaudino por um lado com Pavon do outro pode ser o Edenilson colocado como meia aberto naquela ideia assim de ser um cara mais de contenção pelo lado pra frear os avanços do Flamengo e pela esquerda mudando de lado o Pavon daqui a pouco pode ter o Pavon de um lado com o Edenilson do outro eu acho mais improvável mas são essas as possibilidades pra mim são as únicas três dúvidas no time do Grêmio de resto é aquela coisa de João Pedro Rodrigo Eli Kahneman Reinaldo Dodi abrindo meio campo no lugar do Vigia Sante que segue na seleção paraguaia Pepe Cristaldo esses dois pontos que eu mencionei um deles vai ser o Galdino o outro essa dúvida e na frente João Pedro Galvão é a escalação do Grêmio contra o Flamengo volta da arena vocês devem ter visto na internet desde ontem algumas fotos circulando do Grêmio fazendo o replantio do gramado da arena e isso vai ao encontro portanto corrobora concorda valida aquela tese de que o grande problema pro retorno da arena não era o gramado o gramado é o que mais vai impactar visualmente porque a gente olha para a primeira coisa para o gramado mas do ponto de vista do retorno da arena a grande preocupação nunca foi o gramado a grande preocupação é rede elétrica cabeamento e sistema de internet pô Cristiano internet o VAR funciona a base de internet não tem como ter um jogo sem VAR certo? para ter internet toda essa questão de cabeamento e rede elétrica tem que ser resolvida e essa questão ela não está perto de ser resolvida ainda no que diz respeito a parte interna da arena a arena é muito grande tem cabeamento passando por muitos lugares e o Grêmio vai ter que ter um cuidado muito especial o Grêmio com a arena porto-alegrense em relação a isso a grande dificuldade nem é o gramado e sim essa parte elétrica qual é a previsão de retorno? os mais otimistas acreditam que para o jogo contra o Fluminense na Libertadores a previsão mais realista da conta do mês de setembro a gente não pode ficar fechando os olhos e brincar de adivinhação a gente tem que esperar para ver deixar os caras trabalhar e esperar para ver o que vai ser pessoal deixem o like no vídeo não se esqueçam disso se não deixaram o like antes mandem o like agora para a gente se inscrevam no canal ativem as notificações e se vocês quiserem compartilhem esse vídeo também nos grupos de vocês para trazer mais Grêmistas aqui para esse canal valeu e até qualquer hora e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.